Bem, tudo é festa, né? Porque, claro, onde tem aglomeração de pessoas, muito movimento, sabe quem também fica de olho e tenta fazer ali a folia toda? São os bandidos, criminosos, muitos até aproveitadores da situação. Então, você que vai se divertir, tem que tomar alguns cuidados, algumas dicas importantes, principalmente com relação ao uso do celular e do cartão, de crédito ou débito. Já que na última festa que nós tivemos aí um grande número de pessoas, nós tivemos muitas ocorrências relacionadas à clonagem, a débitos indivíduos, então você tem que ficar bastante atento. E aqui no JR23, dicas de segurança para quem vai para a festa. Algumas dicas, olha só, não deixar o cartão solto no bolso, é uma dessas dicas. Não dar o cartão também para o vendedor passar na maquininha, o próprio consumidor é quem deve fazer isso. Prestar atenção também, se não tem ninguém olhando, na hora de digitar a senha e verificar na maquininha se o valor da compra está correto. Essas são apenas algumas dicas. Os furtos e os roubos de celular são os crimes mais praticados, mais comuns durante o carnaval. Em 2020, foram quase 7 mil casos.